Oi, eu disse que eu não ia aparecer hoje, né, porque eu não tô num dia legal, não tô num dia bacana. Fiquei bem triste, bem abalada com a perca desse meu amigo, assim, que a gente cresceu junto, a infância, estudou, enfim. Mas eu quero falar de outra coisa aqui. Eu quero literalmente cobrar o que é meu por direito, meu e da minha filha. Eu entendo a repercussão, hoje eu tenho noção, hoje eu tenho literalmente entendimento da dimensão que tomou o meu caso e tudo que eu vivi, tudo que eu passei. E eu tô aqui hoje pra cobrar justiça no sentido literal da... E o que eu quero pedir, o que eu quero literalmente, assim, chegar e falar e dizer, que precisa ser dito. Já tem muito tempo que eu tô protelando isso, mas chegou uma hora que ou eu faço isso aqui, ou vou ficar vendo a viu sempre. Eu quero pedir que o judiciário ande, caminho, pra frente, que defira, que defina, que uma coisa, coisas mínimas, coisas básicas, coisas de medida protetiva de urgência, que foi pedido. Quando eu pedi a medida protetiva de urgência, pra pedir o afastamento do meu ex-marido de casa e também a medida protetiva pra mim e pra Mel, nela também eu pedi os provisórios, que não é a pensão da Mel, é um provisório. Porque todo mundo sabe que eu deixei de trabalhar depois que eu engravidei e me casei. E nesse pedido, nessa medida protetiva de urgência, já tinha que estar sendo pago os provisórios da Mel. E, tipo assim, o judiciário, ele não anda, ele não tá andando, principalmente agora na pandemia. Porque tem um negócio agora chamado balcão virtual. E, tipo assim, é uma demora imensa pra os advogados serem respondidos. Às vezes minha advogada passa a tarde inteira com o balcão aberto e não consegue contactar ninguém. Os fóruns estão fechados por conta da pandemia. Os advogados todos estão trabalhando, a maioria dos juízes estão trabalhando de maneira remota em casa. Então, assim, o que já era devagar tá a parte de tartaruga. Uma coisa que era pra ter sido definida de urgência, urgência. Minha filha não vai esperar, sabe? Nem eu. E aí, uma coisa que era pra ter sido definida há mais de dois meses atrás, até agora não anda. Não sai do lugar. Não sai do lugar. E, tipo, uma coisa mínima, uma coisa desse tamanho. Eu entendo, eu entendo, de verdade, humanamente falando, eu como ser humano. Eu entendo que na vara do Eusébio é uma única vara pra tudo. Mas, gente, pelo amor de Deus, se eu, com essa repercussão, com tudo que veio, com toda essa exposição, com, enfim, minha vida assim, aberta pra todo mundo querer falar, dizer o que quer, o que não quer, pra uma coisa mínima não tá sendo deferida, uma coisa mínima, mínima. E a minha advogada tá todo dia em cima. Ela já foi no fórum, o fórum fechado, ela já foi lá. O meu tom aqui, tipo assim, eu tô chateada. Muito chateada. Entendeu? Então, hoje eu entendo, eu dou mil por cento de razão. Eu não queria tá dando, mas eu dou razão. Todas as mulheres que não denunciam, maridas, marido, o que quer que seja, ex-namorado, ex-companheiro. Por quê? Por quê? Sabe por quê? Porque a justiça no nosso país, ela não anda. Ela não vai pra frente. As coisas parecem que só são resolvidas, tipo, quando tem repercussão, quando a internet abraça, quando vai pra Twitter, quando fica em trem de top, entendeu? Eu não aguento. Eu não aguento, assim, esse tempo todo, mantendo uma postura. O tempo inteiro, em comunhão com Deus. Porque se eu não tiver, minha gente, eu fico louca. Eu tô cansada. Cansada. Eu não ando me fazendo de coitada. Eu não ando me fazendo de vítima. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Quem convive comigo, quem anda comigo, quem tá comigo o dia inteiro. Quem trabalha comigo. Vê que eu trabalho pra caramba. Que eu faço tudo pra estar bem. Pra ficar bem. Porque eu tenho um filho que depende de mim, financeiramente. Mas uma coisa minha, uma coisa básica. Não vai pra frente. Por quê? Por quê? Porque quando lá tudo acontece, eu tava todo mundo do meu lado. Todo mundo. Todo mundo. Até quem eu não queria que estivesse. Porque eu conheço muito imundiça. E nunca abri minha boca e nem vou pra mim. Só que... Tudo tem limite, minha gente. Tudo tem limite. Eu não tô no dia legal. Não tô. E assim, já é uma coisa que vem somatizando. Eu venho sempre. Na boa. Na calma. Na paz. Eu não respondo ninguém. Por mais que me doa profundamente. Por mais que eu saiba que não tô falando a verdade de mim. Mas eu não respondo ninguém. Porque, gente, isso aqui tá doecendo todo mundo. Tá todo mundo ficando doido. Tá todo mundo enlouquecendo por causa disso aqui. De Instagram. Entendeu? Todo mundo. Se perdendo. Então. O que eu vim pedir mesmo. Eu vou marcar o AB e o presente do AB do meu estado. Pra eles me darem uma resposta. Porque eu quero essa resposta. Aproveitar que hoje eu tô com coragem pra falar. E também vou logo dizendo. Pra qualquer pessoa que vinha falar que besteira. Por conta da situação que ele ainda se encontra. Que diga-se de passagem. Não é só por conta de violência doméstica. Tem outras coisas envolvidas. Mas eu jamais vou tornar pública. Nunca vou tornar pública. Porque um dia minha filha vai ter acesso a isso aqui. E eu faço isso em respeito a ela. Eu me seguro muito em respeito somente a minha filha. Porque é só ela que merece o meu respeito. Só ela. Antes que alguém fale alguma besteira. Que por conta da situação que a gente se encontra. Enfim. Uma música dele estourou. Mesmo ele estando na situação que ele está. E eu não tô pedindo nada. É obrigação dele. Entendeu? É obrigação. E eu não tô pedindo pra mim. Aliás. Eu não preciso nem falar essa palavra. Que eu não estou pedindo. Não tenho o que pedir. A justiça me garante. Eu só tô cobrando. Que resolvam. É uma coisa mínima. Já tem dois meses. E antes que alguém fale besteira. Amanhã eu vou estar aqui também. Trabalhando. Porque tem contas a se pagar. Todo mundo que vive. Tem conta pra pagar, minha gente. E eu não fiquei com casa. Eu não fiquei com carro. Eu não fiquei com nada, não. Eu saí com a mão na frente. Eu tô atrás com as coisas minhas. A minha filha colocada em saco de lixo. Não fiquei com nada. Esse apartamento aqui é alugado. Eu aluguei com o meu dinheiro. Do meu trabalho. O mobiliê com o meu dinheiro. Do meu trabalho. O meu vencimento. Sendo sustentado com o meu dinheiro. Do meu trabalho. Eu só vim aqui. A público. Falar. Por quê? É absurdo. A demora. Essa forma que o judiciário tá trabalhando remotamente. Não dá. Já deu. A pandemia tá acabando. Já tem vacina. Eu mesma já vou tomar minha segunda dose. Tem festa. Tem farra. Tem clandestino. Tem tudo. Mas por que o judiciário não volta a trabalhar do jeito que... Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto